Olá! E hoje eu trouxe pra vocês ideias de reciclagem com garrafa pet. Espero que vocês gostem das ideias sustentáveis que eu trouxe hoje no vídeo pra vocês, vídeo de reciclagem de garrafas plásticas. Ah, e se você gostar do vídeo, não esquece do like, tá bom? E também de deixar um comentário aqui embaixo me dizendo qual foi a sua ideia preferida e também de me seguir lá no Instagram, show de artesanato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E essas foram as ideias do vídeo de hoje Ideias com garrafa pet Garrafas plásticas Que podem sim ser reaproveitadas Podem ser recicladas Então bora lá fazer artesanato Porque artesanato Porque artesanato é terapia Um super beijo, um super beijo e até a próxima E aí E aí